o rio fala galera beleza joutinho aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera desce esse like pra vocês uma nova série galera assim uma nova série mano mano já deixa aquele like velho sério já deixa aquele like que é muito importante se você for novo aqui no canal já se inscreve ativa o sininho para vocês não perder nenhum vídeo tá porque mano porque essa série tá épica tá ligado tipo épica mesmo é uma nova série de pokémon tá a gente tá usando o mod aí do pixel modark e quando tá participando muita gente tá são cerca de 20 pessoas 21 pessoas comigo nessa série tá então tá o caso de tal resíndio tá o canal da jota tá o instrux tá o pó que tá o que box mano tem muita gente na série tá a miss pinguina tá o loop é muita gente tá é muita gente para mim tentar levar o nome mais tipo tá pessoas da adr tá e amigos da adr tá a maioria das pessoas da adr e de amigos da adr nessa série essa série tá muito épica mano vai ter muita coisa da hora tá o modo de pé que tá perfeito mano sejam tão ligado assim é uma de pé que mais atualizado que tem tá é o modo mais atualizado que tem com todos os pokémons que existir no modo do mundo tá ligado então tipo tá épica gente a série feijou mas antes de tudo que eu pedi pra vocês seguirem no meu instagram tá que é muito importante meu instagram tá aqui na tela e também tá na descrição junto com as minhas outras redes redes sociais não segue lá que é muito importante mesmo vai tá ajudando aí beleza vai ficar por dentro de tudo que vem acontecer aqui na série mano até o dinis mano o dinis que é mais pvp e tal mano tá participando da série pra vocês verem o quanto que a série tá épica sejam tão ligado mano vejam tão ligado enquanto essa série vai ficar OP então não esquece todo dia vai ter essa série aqui no canal todo dia por volta da 11 e meia da manhã tá por aí eu vou ver um horário ainda para mim tá apostando lembrando vai começar dois dias por dia aqui no canal vai ser o retorno de dois dias por dia então mano eu vou trazer um conteúdo da hora para vocês não é espero que vocês apoiem e galera ó já acha para começar eu vou vamos caminhar por aqui e já vou conversando com vocês eu não pensei que eu já tô com a minha vida lá embaixo da eu queria falar também que a gente tem cinco pães e cinco pokébolas tá todo mundo começou com isso aqui e mano eu queria falar para vocês que eu não sou um mestre tá ligado mas não deixa eu pegar a madeira que a gente precisa mas não pessoal não manjo muito de pokémon tá tipo ah eu manjo o básico do básico do modo do pixelman fechou então eu vou contar com o apoio de vocês aí para vocês poderem me ajudar e outra coisa que eu não mostrei para vocês é o meu pokémon que eu escolhi em todas as sete das coisas se chamando mas dessa vez eu decidi tá evoluindo pegando um pouco eu vou colocar mexer na minha vida você evolução depois eu dar uma pesquisada sobre ele que é o ximo como é xinchar é o xinchar que é meu pokémonzinho olha como ele é bonitinho meu e galera nessa série eu vou fazer uma interação da hora com vocês fechou que eu vou renomear o nome de todos os meus pokémons tá todos os meus pokémons vai ter nomes então eu vou tá renomeando em breve aí aí vocês vão comentar o nome para mim colocar em cada pokémon já podem comentar o nome para mim colocar no xinchar tá beleza como é que é o nome para mim alterar o nome dele porque vai ser nosso pokémon tá ligado eu quero um pouquinho tipo só meu eu também tô precisando de fazer o cantinho aí dos inscritos e tal os mais para frente vai ser lá nossa não dá nem para pegar essa matéria não né beleza já tá bom de madeira já tá bom também de madeira deixou né é o cara da fraude beleza nossa mano minha vida tá lá em minha fome tá lá embaixo precisa de de comida né gente e galera assim como eu tava falando eu não sou muito bom porque muito vou contar com a ajuda de voto mano do céu mano que pode ter um o ponto é que esse modo é que eu acho não pode jogar com o povo para a galera mas não precisa ser muito forte eu não quero chegar perto dele agora né mas beleza foi feito a uma e não pediu para ficar me chamando para atacar e tal já foi uma vez eu xinxar agora eu tenho opa eu ia fazer procurar um centro só que eu acabei encontrando um centro pokémon aqui na frente então a gente já vai lá e tal fechou cada um é uma legzinha assim umas travadinhas é porque o mundo tá renderizando ainda tá aí gente tipo sempre tu tá renderizando agora não é meu pensei porque meu pensei mano agora roda de boa porque bom eu acho que eu encontrei um lugar perfeito mano sério um bagulho pra gente fazer pãozinho aqui vou pegar aqui vou plantar também que né vai que eu fiz já por aqui e tal por enquanto aí já vai ter comida pra gente não só pra gente mas também porque mano a gente só pegou 5 pão tá ligado tipo o caso chegou lá e tipo o homem é 5 pão e pronto tá ligado a mão de vaca que quer fazer a gente morrer de fome na casa do caso mano tá ligando gente mas é até bom né porque tipo nossa senhora sabe que começa aqui é até bom que seja assim porque fica mais hardcore fica uma parada mais tipo da hora pra gente ficar jogando pra jogar a gente fica legal né gente deixa eu plantar isso aqui de volta beleza e um suave né mano tem batata aqui ó e batata batata é oi fechou quando o comentário também porque não vocês querem que eu pegue eu vou precisar muito aula da interação de vocês e a era como sempre como sempre eu faço se você já deixou o like agora no vídeo comenta hashtag like fechou se vocês curtem pokémon com muita pokémon tá ok e se vocês querem um salve comenta hashtag salve aí que eu vou estar respondendo todos vocês eu tô mandando salve a todos vocês fechou então vai comentando vai deixar aquele like é muito importante vocês foram novos aqui no canal não se esquece de se inscrever fechou e eram aí tá galera beleza então agora sim a fome já sumiu deixa eu plantar aqui de volta vou pegar mais trigo aqui beleza mas de série basicamente isso né gente a gente vai vou dar uma explicada da série e tal eita a semente que tem plantar né já manta beleza deixa eu colocar aqui suave e acabou acabou mesmo tá eu vou ver se eu vim aqui nesse centro pokémon mano olha cada pokémon tem local aqui meu Deus do céu meu Deus do céu cada pokémon um fraude mano onde é que eu vou entrar aqui velho é aqui quem entra é aqui tomara que ae ninguém pegou o healer daqui eu acho que eu vou ficar nessa vida mesmo gente eu acho que vou ficar barato por aqui pela essa vida mesmo que vai ser tipo um local bom pra gente porque aqui tem aquele healer vizinho só espero que ninguém quebre né porque ele nem o que chega para quebrar a que eu fiquei um bagulho que o npc ele cura simplesmente não necessitava tá ficando aí mas beleza nada aqui nesse baú tem um cara aqui e aí mano suave tranquilo é para deixar o galera deixar o like no vídeo né ah eu também sei que eu já falei com eles mano a gente tem que deixar o like no vídeo se inscrever no canal comentar que é importante mas beleza vamos lá vamos ver o que tem nessa vida aqui não tem nada nem vida mas olha tem outro centro aqui aqui caraca tem a nossa aqui aquelas lojas né elas hoje que se os bagulhos aqui mas eu não tenho dinheiro ainda aqui no dinheiro você vai ganhando quando vai matando pokémon olha só então gente aí não serviu é que mais ninguém me também tá participando aí a nossa entrou o nego no servidor você tem um negócio tipo braulich eu preciso depois aumentar a rã desse server aqui aí agora do lado é só entrar no servidor então deixa eu ativar aqui pokeball bate-papo off nossa isso é cores né beleza bate-papo off aqui ó pronto vai porque né vai ter um lugar de novo para ficar lá dando alguém colocar alguma coisa no chá beleza vamos pegar aqui opa ele e vamos pegar mais aqui é batata das coisas vamos plantar aqui também para a galera que necessitar também olha eu tô fazendo isso mano espero que ninguém vem aqui depois pegue não plantar nada e tal né ele tá agora vou plantar essas batatas aqui também hoje para nascer aqui vai que né é esse mesmo foi minha batata que eu tinha eu tô bem triste gente eu acho que não era batata que era para plantar aqui tá isso aqui eu vou pegar tudo de volta tá eu vou botar isso aqui porque tem mais escasso gente mas beleza vamos colocar aqui tudo é não deu então aí tem semento por aqui tem umas batatinhas aqui beleza beleza mas bom galera eu acho que eu vou ficar por aqui nessa vila mesmo tá nem ferreiro por aqui porque né ferreiro e tal acho que o ferreiro é substituir ó tem mais mais bagulho aqui mas beleza depois eu pego olha tem aquela beterraba né que aquele novo bagulho de manifesto mas depois nem nasceu ainda tô colhendo aqui mas beleza deixa eu plantar aqui suave beleza e bebê beleza 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 gente basicamente é isso né galera vamos ver aqui olha que tem lava pra gente vai que sei lá se tocar fogo em alguém ai galera outra coisa que quero fazer aqui mano é trollagem assim trollar mano trollar a galera porque tem mano não adianta a gente fazer uma série multiplayer e só ficar focado no morypack porque vai ficar chato tá gente então minha meta também é trollar a galera então comenta aí qual youtuber vocês querem que eu trole tá eu vou atrás da casa deles a gente vai vai em busca deles mano vamos trolar a galera também mano tem muita gente participando da série tu dá pra trolar muita gente aí dá pra fazer muita coisa legal dá pra gente juntar contra a galera formar um time pokémon fazer a equipe rockets fazer muita coisa da hora aqui nessa série mano eu tô muito empolgado dessa série então não esquece de deixar o like que é muito importante de comentar e de assistir sempre aqui no canal tá sempre tipo sempre tá vindo aqui no canal que é muito importante fechou bom galera vou ficar com esse vídeo por aqui espero que vocês tenham curtido essa nova série é nóis galera não esquece de deixar aquele like que é muito importante se você não deixou ainda esquece de comentar aí coisas que eu posso fazer aqui na série também e aí galera esquece de seguir não esquece de seguir as minhas redes sociais no meu instagram no meu twitter tá tudo na descrição aí é muito importante também beleza é isso galera valeu falou e fui e aí